Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer o vídeo sobre os meus 3 batons preferidos, um deles inclusive é esse que eu tô usando, o mate, e no vídeo eu vou falar um pouco. E gente, lembrando que não é publi, tá? Porque tem gente que vê esses vídeos e acha que tudo é publi, e mesmo se fosse, gente, eu não vejo problema nenhum nisso, mas cada um é cada um, né? Então, continue assistindo! Bom, o primeiro batom é esse que eu tô usando, que é esse daqui, da Vizela, e ele é mate, e nele eu paguei R$19,90, e eu comprei ele da melhor do meu primo, e eu gostei muito dele, e ele seca bem fácil, não é igual alguns mates que eu testei, e eles demoram bastante pra secar, e isso me acomodou muito. E aí, quando a gente vai tirar o excesso, ele não borra muito. E o segundo batom, ele não é mate, e é esse, da Jordana, inclusive já tá até acabando. Ó, ele é um roxo bem clarinho, e eu gosto dele porque eu aprendi uma técnica que é, você, quando o batom não é mate, você pega, e escolhe um tom parecido de sombra, e passa por cima. Aí, esse é o que eu mais gosto de fazer isso, porque ele ser bem claro, então dá pra você usar diversas cores de batom, e cada vez ter um. Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui do lado, que eu usei ele, e eu passei uma sombra meio roxa por cima, e ficou bem bonito, e nem parecia que não era mate. E o terceiro batom, é esse roxo, da Natura, e nele eu paguei, ó, ele já é mais escuro do que o outro. E nesse, é da Natura Faces, e nesse eu não sei quanto eu paguei, porque eu ganhei, inclusive, esse da Jordana também eu ganhei, mas esse eu vi num site, e ele estava 12 reais. E esse da Natura, e esse da Natura vai depender da cidade, porque eu vi de 15, e vi até de 30 reais, mas não sei. Esse aqui, esse aqui é o que eu também ganhei da minha mãe, e eu vou mostrar pra quem ficou curioso esse mate. Bom, a princípio ele fica assim, bem clarinho, mas depois ele dá uma escurecida. E por hoje é só, e espero que tenham gostado, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Não esqueçam de acompanhar as minhas redes sociais, e lembrando agora, que vai ter vídeo sempre, tá gente? Eu não vou sumir de novo, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal